As festas juninas homenageiam três importantes santos católicos. Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João Batista, no dia 24 de junho e, no dia 29 de junho, São Pedro. Mas o que muita gente não sabe é que essa comemoração de junho nem sempre foi do calendário cristão. Na verdade, essas festas remetem a um período anterior à Era Cristã. Os antigos, sociedades antigas, como os celtas, como os egípcios, eles já cultuavam o mês de junho porque acreditavam que era nesse mês que deveria se evocar os deuses antigos para serem presenteados com uma boa colheita, acreditavam que era o mês da fartura. A Igreja Católica, tentando apagar essa cultura pagã e não conseguindo, teve que se adaptar a essa cultura e aí passou a homenagear os três santos, já na Era Cristã. Daí vem a relação com os santos católicos. Mas, sobretudo, São João Batista, antes de serem chamadas festas juninas, eram chamadas festas joaninas, justamente fazendo referência ao filho de Santo Isabel, São João Batista. Inclusive, existe um dado muito curioso nessa história. Quando Santo Isabel, a mãe de João Batista, anuncia que vai dar luz a um bebê, ela promete à mãe de Jesus, à Maria, que ela acenderia uma fogueira para anunciar o nascimento do bebê. E assim as pessoas ficaram sabendo e passaram a visitar o bebê. Inclusive, Maria, a mãe de Jesus, foi visitá-lo. As festas juninas vão ser trazidas para o Brasil desde o período da colonização, mas de maneira mais decisiva a partir do século XIX, quando a gente vai perceber uma grande importação dessa cultura, da cultura burguesa portuguesa para o Brasil. E aí vai acontecer um fenômeno muito interessante de ser observado e que os historiadores, antropólogos vêm estudando bastante, que é justamente essa fusão da cultura lusitana com a cultura nativa. Isso vai se reproduzir na culinária, tão rica a culinária, a gastronomia da festa junina. Isso vai se reproduzir nos adornos, no vestuário, nos paramentos que são usados nas quadrilhas. Inclusive, as quadrilhas merecem uma atenção. As quadrilhas, inclusive, nascem na França, uma organização de pares muito bem coreografados num ritual muito interessante, onde um homem cortejava a dama a todo momento. Quando essa cultura, quando essa expressão cultural é trazida para o Brasil, obviamente que ela vai passar por um processo adaptativo e vai ganhar muita notoriedade, vai ser muito exercitada essa cultura, sobretudo pelas pessoas que viviam no campo. Nós sabemos que o Brasil, até meados do século XX, a maior parte da população vivia no campo. Por isso que, até hoje, quando se pensa nas festas juninas, se remete muito a essa cultura do homem caipira. É muito importante perceber essa relação da expressão junina com a educação no Brasil. Na verdade, quando a cultura junina se torna efetivamente uma cultura brasileira, passa a se dar mais atenção para isso. E as escolas vão desempenhar esse papel, que é justamente apresentar essa cultura para os educandos. Daí a necessidade de exercitar a cultura também em âmbito escolar. A gente acha importante a continuidade dessa cultura permanecer viva. Nós mobilizamos, há uns dois meses atrás, com o ensaio, contratando o coreógrafo, resgatando a cultura local, montando os ensaios, para finalizar com a festa em si, buscando boas, a questão das danças regionais e, agora, com o ritmo da Copa, que estamos aí. As festas juninas no Brasil, elas vão ganhar muita força justamente porque vai se dar um processo, na verdade, uma fusão de culturas. A cultura cristã, a cultura católica com a cultura nativa. Então, dentro desse processo que nós chamamos de hibridismo cultural, uma miscigenação de culturas, a gente percebe a força do povo, inclusive a resistência do povo. A gente começou essa história, essa trajetória já há 17 anos, nesse intuito de ajudar o jovem a fazer esse trabalho social. Então, durante toda essa caminhada desse processo, desses 17 anos, a grande dificuldade que a gente tem é essa, é a questão financeira. É o pouco apoio que os políticos dão para a gente, enquanto grupos juninos em Belém. A dificuldade, elas sempre, elas barram no financeiro. Por que no financeiro? Porque nós trabalhamos com muitos adolescentes, muitos jovens que não trabalham. E logo, vê que eles não têm condições de chegar e pagar o seu traje, certo? Pagar suas viagens e com isso, sacrifica um pouco a gente, certo? Que nós temos que colocar o grupo na rua, que isso aí é tradição nossa mesmo. E nós trabalhamos muito. E muitas das vezes, a Cabo São João, nós ficamos com muitas dívidas ainda. Você percebeu que a quadrilha hoje, ela não é só uma quadrilha junina, com uma calça diesel, um retalho. Para a gente, ela se transformou em um espetáculo. E nós prezamos muito por isso. O público junino, ele é muito crítico. E ele espera, ele esperou aquele grande espetáculo, né? Que a quadrilha venha com um traje muito bonito, né? Hoje em dia, a Belém, ela se tornou, ela é referência em termos coreográficos, em tudo. Então, é por isso que os ensaios começam cedo. O São João, ele acaba agora, 2 de julho. E aí, a gente dá uma descansada na mente. Porém, já tem 2 diretores já projetando o tema do próximo São João, que é 2019. Quando dá por meado de... pela quinzena de agosto, nós já começamos a entrar em contato com os nossos brincantes, né? Prepara-se todo o projeto para apresentar para eles. E a caminhada já começa a partir de agosto. Quer dizer, a gente respira São João. São João, hoje em dia, em Belém, é igual o carnaval no Rio. É o ano todo. E que apresenta uma riqueza de encontros culturais, de percepções, de olhares. É uma festa viva, é uma festa que celebra a vida do brasileiro, do homem do sertão, do homem caipira, do homem simples, num processo absolutamente histórico e cultural. U gün a dia! É a meta que se engana! É a meta que passe aqui! É a meta que passe aqui! Música 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 E quando eu vejo meu grupo todo perfilado pra cinco minutos antes entrar, aí não tem, não tem o homem, não tem o pai, não tem o amigo, a lágrima desce, a gente relembra tudo que a gente passou, porque só a gente que está à frente sabe, desculpa me emocionar, mas porque é muito verdadeiro, a gente larga filho, eu estou te falando por mim e eu sei que muitos que estão assistindo a reportagem vão se identificar, porque a gente larga pai, a gente larga mãe, a gente larga filho, marido, mulher, família, para ver esse sonho se construir. O dia que eu perder a emoção, antes da apresentação, eu prefiro parar, é sinal que eu não amo mais o que eu faço dentro do São João. O que não tem, não tem coisa melhor, independente de nota do jurado, é como a gente fala, eu vivo São João, é inexplicável.